Não tem jeito. Uma hora ou outra você se encontra com a maldade. Pessoas tóxicas, ingratas, negativas, alguns vão se disfarçar de bondosos. Cuidado! Às vezes o mal se veste de bem para ser mais mal ainda. Porém, isso não significa que você precisa cair. Mesmo que hoje você enfrente uma tempestade, acredite, você não vai afundar se não deixar que o que vem de fora inunde todo o bem que está no seu interior. O navio não afunda por causa da água à sua volta. Ele afunda por causa da água que entra. Não permita que o que está acontecendo ao seu redor invada o seu interior e te afunde. Concorda? Já passou por isso? Como você agiu? Me conte aqui nos comentários. Música Música Música